Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus e o amor de Maria. Mais uma vez estamos reunidos, né, pro quinto dia da novena, milagrosa, de Nossa Senhora das Graças. Hoje a contemplação é tão bonita também, porque Maria hoje aparece, né, derramando raios luminosos sobre nós, sobre a humanidade, sobre o teu coração, tua vida. Não há Deus que tenha mais amor, o único Deus que nos ama, sem pedir nada. Vamos falar sobre isso hoje. Sem exigir nada de nós. É o nosso Deus. Por isso eu gosto tanto de falar pra vocês. Deus te ama tanto. Deus é um Pai de amor, diz Isaías. Um Pai de amor verdadeiro. Um Pai que nos ama sem pedir nada. Nada em troca. Estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Vim de Espírito Santo, preencher nossos corações. Vem encher o nosso coração de vida, de amor, da tua presença. O que nós precisamos. Sem ti nós vamos cair, sem ti nós vamos nos afastar, sem ti nós vamos nos perder. A primeira leitura que eu quero ler pra vocês é sobre o Filho Pródigo. Você já conhece? Você vai entender o porquê. que Deus quis se encarnar na Virgem Maria. Por que Nossa Senhora é escolhida dentro do plano e da misericórdia de Deus? Essa mãe tão linda. Aqui diz a palavra de Deus em Lucas 15, né? Que um homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao seu pai, meu pai, dá-me parte da herança que me toca. Nesse momento, é que a gente passa sempre desapercebido, né? Dá-me a parte da herança que me toca. Ele já estava enterrando o pai. O pai é como se fosse já um falecido, né? Porque herança se dá quando a pessoa morre, né? Normalmente não é em vida. Eu acho esse pai tão bondoso. E esse pai é Deus. Porque aqui fala assim, o pai então repartiu entre eles os haveres de maneira igualitária. Olha, se meu filho me pedisse isso, dava uns tabefes na cabeça e falava assim, meu filho, se toca, vamos embora, vamos trabalhar, vamos fazer outra coisa. Esse pai na Bíblia, diz assim, ele deu. E o pai tinha mais experiência de vida. Sabia que o filho certamente ia desgastar tudo. E ele com dor no coração deu. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá, o que ele fez? Dissipou toda essa fortuna, olha, a fortuna, vivendo dissolutamente. Aqui tem muito a ver conosco. Tudo que está desregrado em nós acaba indo dissolutamente, sendo gasto. Pode ser o teu emocional, pode ser a tua vida pessoal, pode ser as coisas que estão desregradas em você, a tua gula, a bebidinha, a sexualidade, a afetividade. Dissolutamente é isso. É sem discernimento, sem equilíbrio. E assim esse garoto fez. E depois de ele ter esbanjado tudo, tudo, tudo que ele tinha, até a saúde dele, sobreveio aquela região a grande fome. E ele começou a passar penúria. E é assim que o pecado faz. Você sabe por que o pecado não, por que a gente peca tanto? Por que a gente vive no pecado? Porque o pecado não satisfaz ninguém. É o que aconteceu com esse menino. E deixa a gente como? Na penúria. Todo mundo que vive se lambuzando com o pecado vai acabar na penúria. Inevitavelmente. Quantas pessoas eu rezo, as pessoas falam assim, ai, minha vida está toda destruída, eu tinha uma situação financeira tão boa e agora não tenho nada, eu tinha isso e aquilo outro e agora a minha vida está... Pois é, minha filha. Olha, vamos aprender hoje a olhar aquilo que Deus quer que a gente olhe. É tão bonito isso. Então a gente acaba também na penúria, porque o resultado, o fruto, o salário do pecado é a penúria em todos os aspectos. Então ele foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Olha só. E ele tinha tanta fome que ele desejava fartar-se, comer, né, das vagens que os porcos comiam. Mas ninguém lhes dava. Nem as vagens, nem a comida dos porcos ele recebia. Ninguém lhes dava. Então ele, olhando aquele desastre todo, toda aquela ferida, ele olhou, olha só que palavra. Versículo 17. Então, entrou em si e refletiu. Vamos parar um pouquinho. Talvez o que está faltando na tua vida é aquela decisão, é aquele discernimento, é aquele caminho certo para você. Mas como a gente vive tão acelerado desde aquele tempo, a gente, porque o mundo, o que o mal faz? Que você se disperse, que você não tenha foco, que você não tenha, olhe para o centro da tua alma. Santa Teresa em 1500 fala sobre as moradas, que exatamente entrar dentro de si a tua alma precisa mergulhar dentro da tua própria alma. E lá ela encontrar o rei, vossa majestade. e ele pensando assim, o filho pródigo, ele pensou, quantos, ele lembrou da sua casa, olha só, a lembrança da casa, da segurança, quantos lá em casa tem pão em abundância? E eu aqui, vou botar uma vírgula aqui, tolo, bobo, estou a morrer de fome, eu estou com fome. vou me levantar, irei ao meu pai e lhe direi. Ele já vinha pensando no discurso da culpa, olha só o discurso da culpa aqui, meu pai, eu pequei contra o céu, contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Ele esqueceu até da identidade dele, olha só aqui, trata-me como a um dos teus empregados. Ele é filho, ele é no escravo. Ele é filho, grava isso, você é filha, você é filho, vamos ler daqui a pouco isso. Então ele levantou-se e foi ter com seu pai. Só que ele era um país distante, não tinha mais dinheiro, não tinha cavalo, burro para levá-lo, ele foi como? A pé, maltrapilho, sujo, fedendo, rasgado, com fome. E o pai, quando conseguiu, seu pai o viu e movido de compaixão, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Eu quero que você lembre dessa passagem aqui, não vou ler toda, mas você tem que entender o que está acontecendo aqui. aqui em Isaías, vou ler para vocês, Isaías 44, que fala assim, em cima do 43, em cima fala assim, gratuidade da restauração. Ele fala assim, vocês se afastaram de mim, não fostes tu que me chamaste, Jacó, mas não fostes tu que te fastigastes por mim, não me compraste, nem se teus holocaustos chegaram até mim. Aí ele fala assim, agora escuta, Jacó, meu servo, você, a quem eu escolhi, eis o que diz o Senhor que te criou, que te formou dentro do seio materno e te socorreu. Nada tema, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem eu escolhi, porque derramarei água sobre o solo sequioso e eu farei correr sobre a terra árida. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus rebentos. Preste atenção, aqui Deus mostra muito claro, não somos nós que corremos atrás dele, não é o filho pródigo rasgado pelo mundo, ferido, cansado, podre, sujo, porque isso que o mundo tem feito com você, as pessoas, as pessoas nos ferem, nos machucam, nos traem, nos enganam o mundo, vem doença, vem calamidade, vem tristeza, vem tudo que você possa imaginar e você todo maltrapilha, todo maltrapilha, já não tem mais identidade, você acha que não tem mais dignidade de filha, de filho, preste atenção, você que está aí no chão, prostrado, nas teus doenças, nos teus medos, nas tuas carências e Deus fala, não, você é filha, você é filho, eu paguei um preço muito caro por você, aí entra o dia de hoje, Jesus quis se tornar carne, Deus quis se tornar carne, porque ele queria experimentar a dor humana, não adiantava, é como se Deus visse assim, não adiantava, só ficar lá no céu bonitinho, sem experimentar a fraqueza humana, a delicadeza humana, e Jesus se encarna justamente para mostrar e para unir eternamente aquilo que é carnal ao sagrado, você sabe que tem carne e sangue humana no céu agora, Jesus, primeiramente ele, carrega o sangue e a carne de Maria, você já parou para pensar nisso? Deus quis se tornar pequenininho, poeira cósmica, igual a nós, para poder experimentar a nossa dor, e para poder dizer eu paguei um preço muito caro e para salvar a gente, de nós mesmos, é muito forte isso porque a salvação ela é gratuita, ela é para você, não são teus méritos, não é a tua oraçãozinha, a tua oraçãozona que vão salvar você, as pessoas acham que são seus méritos, ai agora estou santinho, agora Deus vai me ouvir, não, ai eu vou de joelhos até a penha, até não sei onde, fazer penitência, faça penitência por amor, não barganhe com Deus, porque não tem barganha com Deus, é gratuito, é de graça, aqui em Isaías 43, ele fala assim, por que que é de graça? Porque fala assim, porque és preciosa aos meus olhos, porque eu te aprecio, eu te amo, gente o amor ele é gratuito, você não ama teu filho pelo que ele vai te dar, você ama teu filho porque você ama, porque é teu filho, e nós somos filhos dele, Deus nos ama porque somos filhos, não tem mais desculpa, você pode errar, mas se levanta, se levanta com confiança, porque Deus está ali fiel, igual esse pai, que abraça, que beija o filho sujo, rasgado, ferido, que bota anel, sandália aos pés, ele voltou a vida, olha a alegria do pai, o pai que tinha saudade, fica esperando todos os dias, Deus fica esperando todos os dias, que você venha ao seu encontro, e Deus tem saudade de nós, Deus tem saudade de você, Deus não está brincando de salvar, Deus é salvação, Deus, ele não brinca de ouvir nossas orações, ele faz milagres mesmo, ele ouve, ele opera milagres, só que, a estrutura, o problema é o seguinte, Deus não faz nada sem motivo, não é a força da nossa oração, não é a força das nossas palavras, mas é a sinceridade e a pobreza do coração, que Deus se encanta, você entendeu o segredo? A oração mística não é uma pessoa que é elevada, que fala assim, agora estou flutuando, agora estou na meditação, estou zen, nada disso, a oração mística, ela passa pela tua humanidade, pela tua carne, pelas tuas fraquezas, exatamente ali onde Deus quer te encontrar, comendo vagem dos porcos, e nem comendo ali, as vezes as pessoas não davam nem a vagem dos porcos para ele, nem isso ele tinha direito, olha como é que é, porque isso que o mundo tem oferecido para nós, essa água que não sacia a nossa sede, esse alimento que não sacia a nossa fome, esse amor que é tão furreca, é tão efêmero o prazer, que ele passa tão rápido, ele não preenche nada, por isso que o sexo sem amor não preenche, igualzinho, pessoas, ah, quer mais e mais e mais, claro, quando tem amor é diferente, então não é o ato em si que está errado, olha que interessante, mas é o amor que está envolvido ali, é entrega, é tão bonito isso, um dia a gente vai conversar sobre isso, mas o que acontece, o povo de Deus continua o mesmo, não se engane, lá de trás, hoje e sempre, o humano, o ser humano, continua ser humano, continua com suas tendências, com suas maluquices, com suas carências, com suas limitações, não mudou, os tempos mudam, a tecnologia muda, tudo muda, mas o ser humano, ele continua frágil, continua sendo pó, continua sendo necessitado, desse amor, Santo Agostinho, ele escreve, uma das coisas que eu sempre gostei, eu sempre rezo, é muito bonito, quando ele fala assim, tarde te amei, tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova, isso lá nos anos 300 ou 400, no início da igreja, e ele fala, com 30 anos, ele conseguiu, 30 e poucos anos, conseguiu descobrir Deus, mas esse tempo, ele fala, algo se movia dentro dele, ele era inquieto, alguém me buscava, a felicidade, buscava algo, que eu não achava, mas tu te compadeceste de mim, e tudo mudou, porque tu me deixaste, conhecer-te Senhor, olha só, entrei no meu íntimo, e sob a tua guia, eu consegui, porque tu te fizeste, meu auxílio, tu estavas dentro de mim, e eu fora, os homens saem, para fazer passeios, a fim de admirar, o alto dos montes, o ruído incessante, dos mares, o belo interrupto, o curso dos rios, os majestosos, movimentos dos astros, e no entanto, passam ao largo, de si mesmos, olha Santo Agostinho falando, não se arriscam, na aventura, de um passeio interior, durante os anos, da minha juventude, pus meu coração, em coisas exteriores, que só faziam me afastar, cada vez mais, daquele a quem, meu coração, sem saber, desejava, ardentemente, eis que estavas dentro, e eu fora, seguravam-me, longe de ti, as coisas que não existiriam, se não em ti, olha que profundo isso, seguravam-me, longe de ti, as coisas, que não existiriam, se não em ti, porque Deus criou tudo, estavas comigo, e eu não contigo, está no livro, de as confissões, de Santo Agostinho, você está entendendo gente, olha que profundidade, que homem profundo, e nós estamos assim, até hoje, tem pessoas que seguem, vão na igreja, mas ainda não amam esse Deus, porque não se arriscam a entrar, nessa aventura interior, precisamos entrar dentro de nós, e saber que somos amados, encontrar o amado e o amor, como diz o cântico dos cânticos, está na hora, gente, de acordar, está na hora, de ser melhor, está na hora, de mudar, está na hora, de olhar para Nossa Senhora, agora é Maria, por que que é lindo, tudo que estamos falando, porque sem Maria, nada disso estaria sendo dito, porque Isaías 7, Isaías 9, profetiza o sinal, que seria dado àquela geração, mas setecentos e poucos anos depois, não para aquela geração, mas foi dada para uma geração futura, como disse Isaías, um sinal, o menino vai ser dado, Deus vai mandar o seu filho, olha que lindo, Deus conosco é Manoel, e ele é o príncipe da paz, árvore da vida, a gente não dá morte, Deus quer a vida, não a morte, e Maria é essa carne, é a mulher que diz sim, que se entrega, na dor, por toda a humanidade, e aí, agora entra aquilo que eu quero perguntar para você, olha para a tua vida, por quem você se sacrifica hoje, que roupagem você veste hoje, na tua vida, porque aqui ele bota anel, sandália aos pés, o manto, que é a dignidade, a pureza, o perdão, a alegria, eu queria saber, dessas virtudes que são roupas espirituais, quais delas estão presentes em você, a caridade, o perdão, a alegria, o amor, a fortaleza, qual delas está em você, qual delas tem vencido o mal, qual delas se manifesta na tua vida hoje, ou você está tomando a forma da tua doença, tem gente que está em tratamento de câncer, e está tomando a forma do câncer, fica lá se entristecendo com o câncer, virando uva passa junto com o câncer, está errado, levanta a tua cabeça, você tem um Deus de vitória, um Deus de poder, um Deus que faz as muralhas caírem, que era impossível Josué derrotar Jericó, com um pedacinho de foice e faquinha, naqueles muros de três metros e meio de profundidade, gente, era impossível, e eles precisaram fazer sete dias de silêncio, e no último dia dar aquele louvor, aquele brado de vitória, é isso que está faltando na nossa vida, porque a gente só entra dentro de nós no silêncio, parando, dando tempo, como disse Santo Agostinho, eu preciso parar, parar e me olhar, eu preciso me encontrar em ti Senhor, porque só buscando a tua face, eu posso encontrar a minha face, a minha imagem e semelhança é a tua Senhor, não essa deformada, suja, cheirando a porcos, porque é isso que o pecado faz, é isso que a doença faz, transforma a gente nesse lixo, parece um lixo humano, e você é filha, você é filho, então que hoje você reflita sobre isso, qual roupa, o que que eu estou revestindo no meu dia, qual o rosto que eu dou para a minha família, meus amigos, é o rosto de Jesus, gente, porque essa é a roupa, é a verdadeira roupa, ela nasce dentro de nós, não é uma coisa falsa, fake, é verdadeira, o perdão, ele é perdão, quando ele existe o perdão, e você vai saber, quando você está perdoando, a cura você vai saber também, porque a cura, não é assim, eu faço um tratamento, eu sou curado, não é isso, a cura nasce, dentro de você, câncer, qualquer tipo de doença, nasce, a cura, repito, sem medo de errar, a cura nasce, dentro de você, o Espírito Santo, como diz aí, esse 44, precisa derramar essa água, sobre o solo, sequioso, porque a nossa alma, tem sede de Deus, a tua alma tem sede, como disse Santo Agostinho, de algo que é sobrenatural, não é uma água qualquer, enquanto a gente tentar preencher, ainda a nossa vida, com essas aguinhas aí, não vai adiantar nada, vai nos afastar mais ainda, de Deus, então que o Senhor hoje, através das mãos de Maria, derrame graças, bênçãos, sobrenaturais sobre nós, cure você que está doente, restaure você financeiramente, faça um milagre na tua vida, console teu coração, você que perdeu alguém, que você amava, que você ama, nós passamos por muitas dores, desafios, que nós não vamos entender nessa vida, não queira entender tudo, porque não é tudo, não dá para entender, olhe para o céu, olhe para Deus, e ouça o sopro suave, de amor, por você, por essa pessoa, pelas pessoas que você reza, pela tua família, você verá, uma nova pessoa, nascendo dentro de você, precisamos contemplar, a beleza de Deus, louvar a Deus, silenciar, silêncios místicos, profundos, para olhar dentro de nós, e nos conhecermos, e nos amarmos, e sabermos, ser em Deus, e ser para Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, vamos orar agora, novena, fazer novena, acende a tua vela, pega teu papelzinho, bota nos peizinhos de Nossa Senhora, se você não tiver, estiver indo para trabalhar, acende uma vela dentro do teu coração, diz Senhor, eu acendo a minha vela interior, como Santa Catarina de Sena, criou um altar no seu coração, para louvar e adorar a Deus, cria dentro do teu coração, esse altar, porque é ali onde Deus habita, acende uma vela espiritual, coloca teus pedidos no teu coração, pausa a gravação, bota a mão no teu coração, diz Senhor, se não, em silêncio, coloca ali, abaixa tua cabeça, pede pela tua família, pelas causas impossíveis, aquilo que é impossível, Maria, não tem igual gente, Nossa Senhora faz, coisas que não dá nem para acreditar, Nossa Senhora que curou o Padre Pio, Nossa Senhora que interveio na humanidade, diversas vezes, para salvar, no meio de guerras, no meio de situações calamitosas, o céu se move em compaixão, em misericórdia a nós, a gente que não sabe usar o poder de Deus, e nós temos uma mãe que esmaga a cabeça satanás, que ela tem poder, autoridade, dada por Deus, para fazer isso, e é isso que nós vamos fazer, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, diz assim para Deus, para Jesus, nosso amor, Senhor Jesus, igual filho pródigo, que não sabe quem é, que já pecou tanto, que já errou tanto, tu és o Deus homem, verdadeiro, criador e redentor, por ser de vós, tão bom, e digno de ser amado, sobre todas as coisas, e porque eu quero vos amar, e vos amo, estimo, me pesa, Senhor Jesus, eu vos ter ofendido, me pesa, eu ter perdido o céu, e pelos meus pecados, eu poderia merecer o inferno, mas eu sei que tua misericórdia é infinita, eu proponho firmemente, ajudado com o auxílio, da tua divina graça, emendar-me, e não tornar a vos ofender, espero alcançar o perdão, das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia, amém, agora eu queria que você segurasse, na tua medalha milagrosa, você vai dizer para tua mãe, que está no céu, que está aqui, que ela nos ouve gente, Maria ouve, Deus permite isso, que Nossa Senhora, esteja onde ela quiser estar, que ela possa, ouvir nossas orações, isso é dado, ela é cheia, nunca esqueça do que eu vou te dizer agora, ela é cheia de Deus, por isso ela é cheia, plena de graça, e ela pode, isso é o poder, dado por Deus para ela, então não se engane, Nossa Senhora ouve tudo, o que a gente fala, vamos dizer para ela assim, ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, repete para ela, ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, atende nossos pedidos, nos ajuda nessa batalha, nos ajuda, nesse momento de dor, de sofrimento, de angústia, nos ajuda a mãezinha, a levantar, pela oração, pela fé, a nossa casa, a nossa causa, a nossa família, todas as pessoas, que nos pedem a oração, eu quero colocar a ti, mãezinha agora, esse celular, que está recebendo, mais de mil mensagens, quase por dia, e eu não sei o que fazer, vou entregar aqui, todos vocês que me mandam, gente, todo mundo que está mandando, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, as mensagens, eu quero dizer para vocês, eu coloco a ti, Maria, todas esses, e por e-mail, o site, e o site, por e-mail, todos esses pedidos, que estão vindo, que são milhares, pessoas com doenças, com câncer, com doenças físicas, doenças emocionais, profundas, perdas, em todos os sentidos, e maldições, heranças malditas, espirituais, bloqueios espirituais, tudo que está impedindo, essas famílias, de andarem para frente, de prosperarem, de serem curadas, eu te apresento aqui, mãezinha, nesse celular, todos esses pedidos, todas essas pessoas, eu te apresento, as pessoas que ajudam, vim de verde, eu não posso esquecer nunca, as pessoas que nos ajudam, nessa missão, financeiramente, são pessoas que botam a mão no bolso, abençoa, profundamente, as pessoas que oram por nós, as pessoas que trabalham conosco, e as pessoas que estão por fora, os amigos do vim de verde, que têm ajudado até hoje, a levar essa obra para frente, que já nos ajudaram muito, nos hospedam, nos ajudam a divulgar a obra, fazem tanto por essa obra, que a tua obra, mãezinha, você é a chefe, é capitã dessa obra, eu só tenho que te agradecer, por ter nos escolhido, para te servir, para servir ao teu filho, muito obrigado, mãe, recebe todos esses pedidos, pessoas que estamos orando, estamos acompanhando, cura, cura, faz milagres, traz um milagre de Jesus, para cada uma delas, faz milagres, eu sei que teu pedido, mãe, não é qualquer pedido, se você pedir o teu filho Jesus, ele vai atender, pede mãezinha, nos ajuda, ajuda essas pessoas todas, glória ao pai, ao filho e ao espírito santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, quinto dia da novena, contemplamos hoje Maria, desprendendo de suas mãos, raios luminosos, abre tuas mãos, e recebe agora esses raios, ela disse a Santa Catarina Labore, que são a figura das graças, que derramo, sobre todos aqueles, que me pedem, e aos que trazem com fé, a minha medalha milagrosa, essa medalha, que ela mandou cunhar, olha só, repito para vocês, manda, fazer uma medalhinha, ou compra uma medalhinha das graças, e usa com fé, não desperdicemos tantas graças, peçamos com fervor, humildade, e perseverança, e Maria Imaculada, nos alcançará, amém gente, que os anjos digam amém, levanta sua mão para o céu, se você puder, olha para Maria, estou olhando aqui, estou em frente à imagem dela, e vamos rezar juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, nossa mãe, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, da nossa morte, amém, segundo Ave Maria, entrega teu coração, nós somos chamados, a santidade, gente, a tua vida, você é chamado a ser, o que é ser santo, fazer a vontade de Deus, se tomar a forma do amor, e é isso que Deus quer, nessa Ave Maria, que esse amor venha trazer essa roupa, do amor, da alegria, porque o amor é cheio de ingredientes, né, esperança, caridade, temperança, fé, tudo isso, está lá dentro, porque Deus é amor, pede a Nossa Senhora, enche meu coração, mãezinha, cura o meu coração, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, da nossa morte, amém, que os anjos digam amém, última Ave Maria, entrega teu coração, vamos pedir pelas intenções, de Nossa Senhora também, tem muita gente, que não recebe oração, tem muita gente, que se perde, tem muita gente, que está, as almas que estão no purgatório, precisam de oração, e ninguém se lembra, dessas pessoas pobres, os prisioneiros, nas prisões, as pessoas estão nas drogas, pessoas que estão abandonadas, pelas ruas, que Nossa Senhora, use essa Ave Maria, agora, também, para derramar graças, bênçãos, sobre essas pessoas, que estão necessitadas, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte, amém, queria rezar, só mais uma Ave Maria, pelo Papa, pela igreja, para que Deus, santifique a nossa igreja, para que Deus, unja a sua igreja, para que Deus, derrame seu espírito, mais fortemente, sobre ela, e unifique, perdoe, e encha, da sua presença, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte, amém, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, que os anjos, digam amém, né, São Miguel Arcanjo, São Rafael, São Gabriel, e nosso anjo da guarda, assisti-nos com os santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós, não se esqueça, nós estamos, num combate espiritual, eterno, nós sempre estamos, num combate espiritual, nunca esqueça, chamar São Miguel Arcanjo, nunca esqueça, de pedir para o teu anjo da guarda, Padre Pio pedia direto, os seus anjos da guarda, São Miguel, e Nossa Senhora, nós precisamos, caminhar gente, mas saber caminhar, caminhar com Deus, é ter humildade, clamar pelo teu santo, baluarte, não só clamar, ah, eu chamo tanto pelo Padre Pio, mas espera aí, o Padre Pio, ele também o intercessor, mas Padre Pio, ele tem que me inspirar, por isso é baluarte, baluarte, aquele santo que te inspira, a ser pobre, como ele foi, a ser prestativo, compassivo com os mais necessitados, nós temos que ter, o exemplo da vida daquele santo, porque, por isso que nós escolhemos baluartes, eu escolhi quatro baluartes, por vim de verde, que Deus me inspirou, é o Padre, São Francisco de Assis, que inspirou o Padre Pio, Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, que é da formação mística, e Santa Teresinha, que é o amor, é o amor, gente, é o amor, ela muda a teologia, com amor, é isso, porque Deus é amor, Deus é essa delicadeza, esse carinho, temos tantos outros santos maravilhosos, que vem junto com elas, ou seja, a espiritualidade carmelitana, carmelita, e franciscana, o vim de verde é franciscano, e carmelitano, somos carmelitas, e somos franciscanos, porque a nossa alma, ela é tanto mística, como pobre, para ser mística, tem que ser pobre, e tem que buscar essa simplicidade, essa humildade, e esse amor, enfim, é uma inspiração nossa, então, que Deus unja, proteja você, abençoe, olha para Nossa Senhora mais uma vez, e diz para ela assim, ó Santíssima Virgem, mamãe, minha mãe, eu reconheço e confesso, vossa santa, imaculada conceição, pura e sem mancha, ó Puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada, e gloriosa prerrogativa de mãe de Deus, mãe de Deus, nunca esqueça, ela não é só mãe de Jesus, ela é mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado filho, a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida, e uma boa morte, amém. que o Senhor nos abençoe, através das mãos de Maria Santíssima, Nossa Senhora das Graças, nos abençoe, através da intercessão de São Padre Pio, e todos os santos baluartes, que o Senhor nos abençoe, te abençoe nesse dia, vamos pedir a benção lá do céu, Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Para terminar, eu gosto sempre de dizer a consagração, Nossa Senhora, vamos rezar mais uma, salve Rainha, depois da consagração, eu adoro rezar para Nossa Senhora, vamos pedir para ela, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, esperança nossa, salve, a vós bradamos nós, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas, eia pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós vou ver, ó incomparável mãe, ó boa, incomparável mãe, tu és tão linda mãe, tu és tão linda, diz para ela assim, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Amém. Mãe, eu quero te consagrar também, para terminar, consagrar meus pensamentos, nesse dia, a minha imaginação, os meus olhares, as minhas palavras, os meus ouvidos, o meu coração, o meu sentir, todo o meu ser, eu quero te consagrar, minha família, minha casa, minha vocação, o vinho de verde, a igreja, nossos ministérios, quero te consagrar mãe, o dia de hoje, abençoa-nos, guarda-nos, protege-nos, e ouve as nossas orações, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.